Dois anos de ação judicial e finalmente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu manter a exposição da imagem e a conclusão de um monumento à Nossa Senhora na entrada da cidade de Aparecida. A decisão foi comemorada por devotos e por quem trabalha direta ou indiretamente com o turismo religioso da região. Era para ser uma homenagem à Nossa Senhora, para que ela fosse vista por quem passasse pela rodovia, especialmente os devotos da padroeira do Brasil. Em um Estado laico, as manifestações religiosas deviam ser respeitadas e permitidas. O Brasil tem uma história voltada à religião, uma história ligada ao catolicismo. Então, essa decisão restaura um erro histórico também, não só jurídico e social, mas histórico que havia sido feito com o passado do Brasil. Ao recordar a celebração da primeira missa em terras brasileiras, o diretor dos juristas católicos ressalta a natureza social das representações do cristianismo. Nós vemos aquela missa, aquele padre celebrando uma missa, vários índios em volta estão prestando atenção. Aquele foi o primeiro ato público do Brasil. O pedido de retirada dos símbolos religiosos presentes em terrenos comunitários, em uma cidade que sobrevive da fé e da peregrinação, tornou-se objeção ao direito fundamental assegurado pela Constituição, a liberdade religiosa. Acordo firmado entre Brasil e Santa Sé. Depois do manifesto assinado por devotos e entidades de turismo religioso, a União dos Juristas Católicos de São Paulo pediu ao tribunal que o embargo impedindo a instalação de imagens em ambientes públicos na cidade de Aparecida fosse revogado. Nós fizemos um abaixo assinado com pessoas pelo Brasil inteiro. Graças a Deus o resultado foi favorável aos anseios da população. E não era só o anseio popular, a juridicidade daquela decisão estava completamente errada. Tanto é que ela foi reformada de uma forma bastante clara, bastante objetiva pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Para o especialista, a decisão garante aos fiéis o direito de participar e manifestar os atos de fé. As pessoas vêm com anseio religioso. Então nada mais natural que a cidade seja decorada com recordações do motivo pelo qual a própria cidade existe, que é a aparição de Nossa Senhora. Essa grande obra que aguardava por uma decisão judicial agora está assim. Os pedaços espalhados pelo chão têm autorização para serem montados. Toda essa arte foi doada por um escultor, que trabalhou durante 38 anos para pagar uma promessa. A ideia de Gilmar Pina continua a mesma, homenagear a padroeira do Brasil. E recordar os 300 anos da pesca milagrosa da imagem. Além de ser sinal de bênçãos a todos que visitam a cidade. Agora com essa decisão, a gente não vai medir esforços para que a gente possa não só levantar a imagem, mas como também investir na infraestrutura de melhoramento daquela área. Com o fim do embargo, a estátua deve medir no final da instalação 50 metros de altura, 20 a mais que a estátua do Cristo Redentor. Será mais um local de peregrinação para os 12 milhões de romeiros que visitam o Santuário Nacional todos os anos. Nós temos muita fé em Nossa Senhora, que vai dar certo. E nós vamos voltar a funcionar com bastante força nos pés da rainha padroeira do Brasil. E nós vamos voltar a funcionar com bastante força nos pés do Brasil.